Olá alunos de violino e amantes do violino Hoje é o dia, se você quer aprender a tocar uma música fácil no seu instrumento, no violino Esse é o dia, beleza? Então é uma música bem legal, todo mundo conhece essa música Todo mundo um dia já cantou essa música, né? Pra alguém, pra si mesmo também Que é a música Parabéns Pra Você Eu vou ensinar ela de uma maneira bem facinha, bem passo a passo Com que todo mundo vai conseguir aprender a tocar, beleza? Eu vou ensinar a tocar sem partitura Pra ficar de uma maneira bem didática mesmo, bem facinho Pra você conseguir tocar inclusive de cor Se você precisar de tocar pra um amigo, pra um parente Tá legal? Você não ter que levar partitura e tudo mais, colocar lá na frente Vamos lá! Nós vamos usar dois padrões de formas de mão, tá legal? Na corda ré, que é a terceira corda contando de baixo pra cima Nós vamos utilizar, tá? O dedo 1 separado, o dedo 2 e o dedo 3 juntos E o dedo 4 separado, beleza? E na corda lá, que é a segunda corda de baixo pra cima Nós vamos utilizar este padrão de mão Dedo 1 e dedo 2 colados E dedo 3 e dedo 4 separados, tá bom? Então na corda ré, esse padrão de mão E na corda lá Este padrão de mão Certo? Se você tem já as marquinhas no violino, tudo isso vai te ajudar muito mais Porque às vezes eu posso até falar aqui Ah, o dedo em cima da marquinha, tá legal? Se você não tem, digita aí que eu posso talvez ajudar vocês também A colocar a marquinha no violino de vocês Sem mais delongas, continuando A música parabéns pra você A gente vai fazer nas cordas ré e na corda lá Então, vamos lá A gente vai começar ela na corda ré Que é a terceira corda de baixo, para cima A gente vai fazer Ré, ré, mi Né? Zero, zero, um Tudo na corda ré Zero, zero, um Você tenta aí, beleza? Zero, zero, um Show de bola! Essa é a primeira partezinha, bem facinha, né? Zero, zero, um Segunda parte, vamos nessa Zero, zero, um Zero, três, dois Lembrando, o três e o dois, eles são colados, né? Então vai ficar Ré, ré, mi Ré, sol Fá sustenido Zero, zero, um Zero, três, dois Tudo isso é o primeiro trechinho da nossa música A gente vai fazer A gente vai continuar aqui na corda ré Mas a gente também vai tocar a corda lá solta Tá? Então vai ser assim, ó Zero, zero, um Zero, lá, sol Esse lá aqui, ó, é a corda solta Tá? E o sol é o terceiro dedo aqui na corda ré Tá? Então fica Ré, ré, mi Ré, lá, sol Né? Zero, zero, um Zero Zero, corda lá Depois só o terceiro dedo na corda ré Beleza? Então desde o comecinho Zero, zero, um Zero, três, dois Tudo na corda ré Agora a próxima Zero, zero, um Zero, lá, sol Beleza? Pegou até essa parte? Depois a gente vai fazer com o arco Tudo bonitinho, tá certo? A gente agora vai fazer aqui, ó Trabalhar aqui na corda lá Tá? Que é a segunda corda de baixo pra cima A gente vai fazer a nota si Que é o primeiro dedo, né? Em cima da marquinha Que tem marcadinho aí Né? A gente vai fazer Um, um, três Um, três Dois, um Esse um, um, três Um É tudo na corda lá, né? Si, si, ré Si Depois a gente vai pra corda ré Três, dois, um Tá? Vou repetir aqui novamente, ó Na corda lá Um, um, três Um em cima da marquinha Três também em cima da terceira marquinha Um, um, três Um Depois na corda ré Três, dois, um Na corda ré Três, dois, um Tá? Depois pra terminar Agora a gente vai usar aqui, ó Dedo um e dedo dois colados na corda lá Beleza? Que é o dó natural, né? Dois, dois, um Né? Dó, dó, si Então Dois, dois, um Três Lá Três Esse três aqui é na corda ré Que é a nota sol Né? Dois, dois, um Três Lá Três Beleza? Então, desde o comecinho Eu vou ir tocando e vou fazendo o dedilhado também Um Dois Três Ré Ré Um Ré Três Três Dois De novo Ré Ré Um Ré Lá solta E três Si Si Um 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 Três Um Sol Fa Mi E aí, para terminar Dó, dó Que é o dedo dois colado com um, né? Dois Dois Um Três Zero Três Esse três Zero Três É Três Na corda ré Né? E o zero É a corda lá Solta E aí, termina com a nota sol Beleza? É, tudo isso eu passei bem explicadinho Se você tiver mais alguma dúvida Me manda aí, tá? Que eu posso fazer um outro vídeo também Para te ajudar É, eu tentei buscar De uma maneira mais Mais simples Possível Para que todos Possam conseguir tocar Tá legal? É, espero que você tenha gostado Tendo mais dúvidas Me manda aí Me manda também lá pelo WhatsApp Vou deixar o meu WhatsApp aqui liberado Para vocês fazerem perguntas Se eu demorar para responder É claro, é muita gente que eu tenho que responder Meus alunos também Mas eu sempre respondo a todos Beleza? É isso daí Espero que a gente se veja em breve E fique de olho em outros vídeos aí Comenta, compartilha Segue o canal E tamo junto Valeu! Tchau! 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 Tchau!